...dois, uma dupla, australiana mais descansada. Vamos esperar que eles passam também. Muito bem, já já você já tem aí o anúncio da prova do Vicente Lima, ele vai correr na raia 9, nós estamos tendo 9 raias nas provas de 100 metros, mas antes vamos à informação do André Kfouri, que está ao lado do Luiz Lima, que acabou de sair da piscina, André. Pois é, o Milton e as tirantes da ESPN Brasil, está aqui o Luiz Lima, acabou de sair da prova eliminatória dos 1.500 metros na do Livre, o tempo do Luiz, 15 minutos, 23 segundos, 15 centésimos, você foi o quinto na sua série, Luiz, não gostou, não gostou da sua participação? É, eu não gostei não, para ser sincero, eu não gostei. Não fiquei nem um pouco feliz com a minha participação, porque eu estava imaginando melhorar o meu tempo, baixar de 15 e 17, e a Olimpíada é uma competição ideal para se fazer isso, e, felizmente, eu fiquei em quinto lugar aí na quarta série, na primeira série forte, e é difícil a classificação, porque no 1.500 não existe semifinal, é apenas os dois primeiros. Então... Vamos para a prova do Brasileiro, 100 metros, terceira série, o Brasileiro Vicente Lima está correndo bem no cantinho externo aqui, na raia número 9. Vamos ter o Kurt Johnson dos Estados Unidos na 1, o Grego na 2, o Nigeriano na 3, e eles vêm para a largada, aqui no cantinho do seu vídeo brasileiro. E largando bem, lá o Johnson, o da Nigéria correndo na 3, o Johnson abriu lá na 1, o Brasileiro vem para fechar. Chegou o Brasileiro Vicente Lima, que você está vendo aí no detalhe, pequenininho, mas rápido demais. Ele chegou praticamente junto com o americano Johnson, e o Nigeriano ficou no chão. Ficou no chão o atleta, aliás, esse me parece que é o de Bahamas, porque o Nigeriano também sentiu, ele estava correndo ali pelo meio, também sentiu, também parou no meio da prova. Mas o Vicente Lima consegue chegar em segundo, o Kurt Johnson dos Estados Unidos com 10,30, o Vicente Lima faz 10,31, e o grego, Georgios Theodoridis, faz a terceira marca. Esse é o Johnson, que ganhou a série, o Vicente Lima chegou um centésimo atrás dele. Portanto, já está classificado o Brasileiro para a segunda rodada, chegando na segunda posição, os três primeiros se classificam. Você vai ver de novo a prova. Você está vendo aí a arrancada do Brasileiro aqui pela direita, e veja o americano lá embaixo, lá na outra extremidade do seu vídeo, para fazer a prova e ganhar. Você vai ver que ali no meio, o nigeriano que vem correndo, é o terceiro da direita para a esquerda, ele vai sentir nessa chegada lá, ele dá uma parada, ele sente a contusão. E atrás já tinha ficado o Fernando Arlete, o atleta que também sentiu ali, e acabou ficando no chão. Adalto Domingues, está classificado aí o Brasileiro. É, e foi uma saída espetacular dele. A gente, dá para a gente rever aqui, né, no vídeo, o quanto foi boa essa reação, e a largada dele. O Vicente é um atleta, o Vicente Lenício, ele é um atleta que vem lá do Rio Grande do Norte, realmente é um garoto muito jovem, mas que tem um potencial incrível. E essa série dele está muito difícil, porque o quarto colocado, é nada menos que o Bruno Surin. Esse cara já foi finalista de quase todas as provas, né. Então, realmente, era uma prova muito dura, mas que ele foi muito feliz nesse evento. É, o Bruno Surin, o canadense, eu estou vendo aqui, que ele tem uma marca de 9,84, ele já chegou a correr. Meu caro Pedrão, está aí o Brasileiro fazendo bonito na primeira série. É verdade, Milton, e a gente fica feliz, porque o Vicente Lenilson vai ser uma, vai ter uma participação importantíssima no nosso revezamento 4x100. Eu, inclusive, acho que o Vicente Lenilson é muito melhor corredor de curva, do que de reta. E, na composição do 4x100, ele vai ser extremamente importante. Mas eu gostaria, Milton, se você me permitir, de colocar alguns dados aqui para você. O Morris Green, que é o recordista mundial, ele correu esse ano cinco vezes abaixo de 10 segundos e duas vezes em 10,01. O Atuboldo marcou esse ano três vezes 10 segundos gravados, além de 9,95, uma vez 9,95, uma vez 10,01. Tem seis americanos entre os dez melhores e doze entre os vinte do ranking mundial. E o vigésimo oitavo do ranking mundial, o inglês, Marco Lewis, Francis, é juvenil e tem uma marca de 10 segundos e 10 décimos, 10 centésimos. Então, essa prova vai ser extremamente disputada disputada e estou feliz com a participação do Lenilson. Levanto-se em consideração essa observação que eu fiz sobre o nosso revezamento. Brasileiros. Vicente Lenilson, correndo na raia 4, chegou em quinto lugar. Ele marcou 10 segundos e 28 centésimos e guardou uma esperança. Olha, eu fui quinto na série e entre os três primeiros e eu acho que dois ou três melhores tempos. Eu não sei só o que dizer, o que temos que fazer é esperar. E se caso não dê, eu estou tranquilo, vamos descansar e correr o 4 por 100 onde eu vou tentar dar o meu melhor ainda. Nesse tempo, ele ficou fora das semifinais e o Vicente Lenilson também, mas os dois têm uma ilustre companhia. O campeão olímpico Donovan Bailey, do Canadá, correu na terceira série. Aparentando uma contusão, ele nem chegou a completar a prova. Agora, você esperava ver aquele lá atrás ali, o Donovan Bailey, fora do 100 metros? Não, eu não esperava, eu não esperava ele estar de fora. Eu não sei te falar o porquê que ele está de fora, mas para mim foi emocionante como eu falei de manhã. O quanto mais a prova esteja forte, mais eu me sinto à vontade. E a minha série estava muito forte, eu estava super tranquilo, correndo do lado do Donovan Bailey, o recorde do show mundial. E para mim, ele é um atleta como outro menino que está no juvenil ou no menor.